Tudo bem aí? Então, primeira coisa, né? Feliz dia dos bibliotecários, das bibliotecárias, nosso dia. Marcando mais aí um período de luta, um período de resistência, um período de atuação, né, Roberta? E aí nada melhor do que a gente ter uma prata da casa aqui, uma cria nossa da casa, para vir conversar com vocês aqui nesse dia, para falar da profissão, para mostrar para vocês o que se pode fazer, o que se faz. E deixa eu apresentar oficialmente na minha colinha aqui. Então a gente está aqui com a Roberta Amaral, Sertório Gravina, nossa famosa Roberta Gravina. Misericórdia, nem eu lembrava que era tão grande. Eu fui olhar lá, Mestre em Ciência da Informação pela ECA. Em 2022 a Roberta fez... Eu trouxe até o título da tese, viu, Roberta, da dissertação, porque é mesmo orientadora. Sim, sim. Somos da mesma orientadora. Da mesma orientadora. E o título da dissertação da Roberta é Análise Terminológica das Competências Profissionais do Bibliotecário Contemporâneo. Então, tudo a ver com o que ela vai falar hoje sobre as competências profissionais do bibliotecário. É bibliotecária formada aqui pela casa. Pode falar outra? 2011. 2011. Fez um TCC com a professora Concília. Catalogação de Objetos da Moda, a roupa como instrumento de pesquisa. é historiadora. Então, assim, a gente tem uma característica de bastante segunda graduação que vem para cá. Então, a Roberta é historiadora pela Onixu em 2007. Atua com gestão da informação há mais de 10 anos, prestando consultoria nas áreas bibliotecária, arquivística, museológica, editorial e educacional. Atualmente, realiza projetos na Bibliohub, agência de empreendedorismo informacional, que fundou em 2023. Lembro da gente conversar sobre isso, em umas das conversas nossas. Que legal. Possui experiência em consultoria de gestão da informação, com enfoque em acervos especiais. Pesquisa o campo de atuação do bibliotecário, as competências profissionais exigidas pelo mercado de trabalho contemporâneo e o empreendedorismo na biblioteconomia. Hoje, a Roberta está, além de tudo isso, na vigésima gestão do CRB8, como coordenadora da Comissão de Divulgação e Valorização Profissional e presidenta da Comissão Permanente de Licitação. Então, deixo agora com vocês a Roberta, com o título da apresentação dela às competências profissionais do bibliotecário. Roberta, eu vou ficar ali no cantinho. O espaço é todo seu. Obrigada, obrigada, Zé Mário. Obrigada pelo convite. Professores de Zé Mário, Valéria Valza, FESP, por ter me convidado como prata da casa. Me chamou, eu venho. Sempre bom voltar à FESP. Então, obrigada. Obrigada pela presença desses guerreiros e guerreiras às oito da manhã. Obrigada. Eu sei que foi difícil. Foi difícil para mim também. Que bom que a gente está aqui. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as competências profissionais. Eu vou ficar de pé? Para facilitar aqui a movimentação. A Valéria me convidou para falar sobre a minha pesquisa de pós-graduação. Como o Zé Mário falou, eu estudei análise terminológica das competências profissionais do bibliotecário. Por uma questão técnica do mestrado, eu fui mais para a área de análise terminológica na pesquisa. Mas, né, é uma questão bastante focada, bastante técnica. Isso derivou um glossário de termos de competências, né? Um glossário de competências profissionais. Então, para uma questão mais discursiva, que para a gente entender na prática como que isso funciona, a gente vai falar mais, de uma maneira mais geral, das competências. Mas, como o Zé Mário comentou, da minha pesquisa, está disponível no catálogo da USP, para quem quiser acessar de uma maneira mais completa esse tema. Então, vamos lá. Eu acho interessante, para a gente falar de competência, a gente tem que falar de repertório, né? E para a gente entender um pouquinho do repertório, eu acho bacana trazer um exemplo com o meu currículo, para vocês pensarem um paralelo com o currículo de vocês. E aí, não importa em que estágio do currículo vocês têm, né? Porque eu tenho aqui 20 anos de biblioteconomia, mas isso indifere. E eu vou fazer um comentário à parte do que está aqui. O meu TCC aqui na FESP foi sobre catalogação de roupa. Porque eu já tinha estudado moda, né? Isso não está aqui. Então, isso foi importante para o meu repertório. Como eu tinha estudado moda e como foi uma transição do que eu já tenho, do que eu já aprendi, de quais competências eu já tenho na minha carreira, como que eu posso aproveitar isso que eu já estudei, essas competências que eu já adquiri, essas habilidades que eu já desenvolvi, e continuar isso nos meus próximos estudos, nas minhas próximas atuações profissionais. Depois de moda, eu fui estudar história. Então, eu estudava história da moda, achava que eu ia super ser uma historiadora, uma pesquisadora na área de moda, e era para ali que eu ia. E aí eu tive a felicidade de cair num centro educacional de moda do Senac, que é super especializado. Na época, eles estavam desenvolvendo ali. Não sei se estavam criando ou se estavam reformando, mas na época, a gente tinha a biblioteca e eles estavam desmembrando entre a moda teca e a teciteca. E aquilo, para mim, era um universo maravilhoso de ter bibliotecas que não eram só de livros. Então, tinham gavetinhas cheias de amostras de tecidos, e a forma como aquilo estava catalogado, a descrição do que era, coleção de não sei o quê, de que ano, e quais os tipos de tecido, quais os tipos de padronagem que tinha ali. E aí eu percebi que eu gostava um pouco mais da teoria, eu gostava da técnica, de como aquilo estava descrito. Então, não era precisamente história da moda, era a catalogação do que aquilo me permitia, e por isso que eu saí da história e vim para a Bíblia. Então, percebe que não foi uma mudança de carreira. Às vezes, eu falo sobre isso com alguém, as pessoas falam, ah, então você mudou de carreira. Não, eu continuei. Eu continuei, eu aproveitei o repertório que eu já tinha, e eu continuei me especializando e focando cada vez mais naquilo que me chamava mais atenção. Então, aqui para entender que eu comecei a atuação em bibliotecas durante a graduação em história, né? Eu saí de lá do Senac, fui para a graduação de história, e no primeiro semestre eu comecei a estagiar numa biblioteca, e foi aí que eu percebi que eu gostava da parte técnica e não da parte mais acadêmica, e aí já se vão 20 anos. Eu entendi que para eu crescer ali dentro daquele universo da biblioteca, eu precisava da graduação de Bíblio, então por isso que eu vim para cá depois, né? Porque dentro do universo das bibliotecas, para você crescer enquanto profissional, você tem que ter o bacharelado completo, o registro no conselho e tudo mais, senão você sempre vai exercer uma atividade que não é uma atividade de gestão, de planejamento, é uma atividade mais técnica de execução, de operacional, né? Então eu fui para a faculdade de Bíblio. Ao longo desse período, eu consegui ter bons cargos, salários razoáveis, porque nem sempre o salário acompanha cargo, fiquem sabendo disso, mas nem sempre o salário acompanha cargo, mas tinha salários muito bons, muito razoáveis, cargos ótimos, cheguei a cargo de direção em instituições, numa instituição bem bacana, uma autarquia, mas eu percebia que não era aquilo, aquilo não dava certo para mim, então eu demorei um bom período para entender que o formato de trabalho influenciava muito na maneira como eu desenvolvi as minhas competências, e aí eu queria muito que alguém tivesse me dito isso 20 anos atrás, então lembrem-se disso para pensar, refletir um pouquinho a questão de não é só onde você está, às vezes você não se encaixa em um determinado local, porque é o formato de trabalho em que você está, que às vezes aquilo não se encaixa muito bem com a sua forma de trabalhar, então esse formato mais tradicional de atuação, de estar numa biblioteca, formal, CLT, no horário comercial, para mim aquilo não funcionava, eu tenho uma questão um pouco mais criativa, eu queria atuar num horário que eu estou me sentindo melhor, eu queria eu definir qual era o meu planejamento, eu queria eu entender para que projeto eu queria dedicar a minha atenção, e quando você está numa estrutura maior, uma estrutura organizacional um pouco mais rígida, principalmente numa biblioteca, de uma rede, ou alguma coisa nesse sentido, você não tem essa liberdade de trânsito, eu comento isso com algumas amigas, ex-alunas daqui, inclusive, e elas falam para mim isso seria a morte, porque se eu não souber quanto eu vou ganhar no final do mês, se eu não souber o que eu tenho para fazer amanhã e qual que é a minha atividade na semana que vem, eu não consigo me organizar, isso me dá ansiedade, e para mim era o contrário, eu queria ter essa flexibilidade, porque a falta da flexibilidade, da escolha, da possibilidade, deu mesmo atual com o meu planejamento de carreira, aquilo me travava, fazia com que eu me sentisse estagnada no meu aprendizado, então, é uma questão de gosto, que isso é importante, e aí eu estou colocando aqui o meu exemplo para que vocês pensem também no exemplo de vocês, entendam isso, e isso muda, pode ser que hoje eu sou super criativa e amanhã eu queira algo um pouco mais direcionado, exatamente para, porque na época eu estou num momento que eu preciso de um pouco mais de segurança, enfim, então isso é bacana para a gente prestar atenção. Durante esse período que eu não sabia exatamente se eu queria mesmo trabalhar de uma maneira um pouco mais híbrida, um pouco mais livre, com dedicação exclusiva para consultoria, por exemplo, eu fazia as duas coisas, que é o que a maioria das pessoas fazem quando prestam consultoria na nossa área, então você tem um trabalho formal registrado, e aí no seu tempo livre, à noite, final de semana, sábado, domingo, feriado, você faz projetos, então você faz consultoria, você normaliza um trabalho para alguém, você organiza a biblioteca de alguém, você vai lá digitalizar documento para alguém, então você começa a fazer isso em paralelo, foi isso que eu fiz, acho que por pelo menos uns 10 anos, então fazia esses trabalhos como freelancer, e isso foi desenvolvendo uma expertise, uma certa competência nessa parte de projetos, que me levou a decidir que eu queria ficar mais com ela do que com a parte formal, e foi quando um pouco antes da pandemia, em 2018 para 2019, eu decidi que eu queria sair do trabalho onde eu estava e ter dedicação exclusiva para a consultoria. Nesse momento, que era só uma complementação de renda, passou a ser a minha ocupação formal, então hoje eu tenho só a consultoria, especificamente esse ano, vou começar uma outra atividade além da consultoria, que é a docência, então põe mais um check aí no currículo, que eu vou dar aula na ITEC, então temos mais algumas coisinhas, mas percebam que é também dentro de um ponto de vista flexível, não é uma carga horária fechada, não é um horário comercial, ainda assim, tem uma flexibilidade nessa atuação que me permite compartilhar ela com a consultoria. Então isso é importante para a gente entender quais são as nossas competências e como que a gente quer desenvolvê-las ao longo da nossa carreira. Aqui para entender como que essa trajetória se dá, e acho interessante vocês montarem isso da carreira de vocês também, mesmo que tenha um ou dois pontinhos para vocês irem fazendo os checks conforme vocês vão, né, aumentando a atuação de vocês. Então lá em 2007 eu me formei em História, e em 2008, assim que eu me formei na História, eu já comecei a normalizar trabalho para as pessoas, então eu já comecei atividade como freelancer nessa época. Em 2011, eu me formei aqui na FESP, demorei 10 anos prestando consultoria, até que em 22 eu me formei no mestrado. Então eu demorei 10 anos para entender direitinho o que eu queria, para falar, não, eu quero me especializar um pouquinho numa área que vai me dar um pouco mais de condições para essa execução um pouco mais híbrida de trabalho, e aí decidi, assim que eu saí do mestrado, que eu queria expandir um pouco mais as atuações. Então aqui é importante fazer um adendo que não é o tema principal da consultoria, da, olha, da consultoria, da palestra, mas como MEI, qualquer um de vocês pode ser MEI, fazer o cadastro como microempreendedor individual e atuar com projetos de biblioteconomia dentro de determinadas esferas, né, quando você é formado bibliotecário, você tem muito mais condições do que quando você está estudando, mas vocês podem saber que vocês já podem fazer isso quando vocês se formarem. Como MEI, a gente tem uma atuação bastante específica, porque o MEI, ele foi desenvolvido para ser atividade um pouco mais técnica, né, então atividade de cunho intelectual, como é a gestão que o bibliotecário faz, ela não é permitida para que se faça enquanto MEI. E aí, se você quer desenvolver projetos onde você está atuando mais com gestão, mais com capacitação, oferecendo cursos, palestras, ou outras atividades nesse sentido, né, com a formação de outros, né, de seus pares, de colegas, enfim, fazendo a gestão de instituições, mas como consultor e não como funcionário registrado seletista, você não pode como MEI. E aí foi quando eu comecei a esbarrar nessa questão, porque eu era convidada para esse upgrade, né, da consultoria, mas eu esbarrava nessa questão legal. E aí eu decidi que estava na hora de tentar melhorar um pouquinho, né, embora pagar muito mais impostos, ter mais possibilidades de retorno financeiro, e foi aí que eu migrei de MEI para ME no ano passado, criando a agência, que é a Bibliohub, e ela absorveu a consultoria que a gente já desenvolvia. Então, a Bibliohub, além da consultoria, ela tem outras atividades que a gente vai expandindo, né, com o passar do tempo. E aí, com essas atividades, agora tem o início da atividade de docência também, mas percebam que todas essas atividades, mesmo que elas sejam diferentes e projetos paralelos, elas estão interligadas dentro da sua tipologia de execução. Então, quando eu entendi, finalmente, que era esse o tipo de atividade que me dava mais liberdade e que me dava mais retorno de aprendizado, que era onde eu gostaria mais de circular, eu fui por ali e desenvolvi mais aquele tipo de função. E aí, né, o que interessa? Então, quais competências do âmbito informacional o bibliotecário deve desenvolver para se manter atuante em sua profissão e relevante no mercado de trabalho contemporâneo? Esse foi o problema da minha pesquisa de mestrado. Essa foi a pergunta principal que nortiu a pesquisa. Então, tá, a gente consegue entender o que são as competências, né? Então, a gente tem vários estágios, digamos assim, de características profissionais, né, que nós podemos desenvolver. Então, entre aptidões, habilidades, competências e conhecimento, a gente tem uma escadinha, né, de aprofundamento nessa escala. Mas quais são, né, essas competências que a gente tem que desenvolver para conseguir se manter atuante no mercado de trabalho? Estava comentando com o professor José Mário que, né, eu estou na vigésima gestão do Conselho de Biblioteconomia e ontem, infelizmente, na véspera do Dia do Bibliotecário, nós tivemos uma notícia de uma cidade do interior extinguindo uma vaga pública de bibliotecário e no documento em que eles publicaram a extinção dessa vaga, eles falavam do cargo do bibliotecário, usando essas palavras como sendo obsoleto. Isso significa que eles não sabem o que a gente faz. E aí, a culpa é só deles? Qual a nossa responsabilidade em mostrar o que a gente faz também? Qual a nossa responsabilidade de nos mantermos atuantes e relevantes para o mercado de trabalho atual? Porque a formação, a nossa profissão é extremamente antiga. E aí, a gente vem de uma época em que se entendiam que o bibliotecário trabalhava com livros. e a gente precisa entender não só nós, mas demonstrar isso cada vez mais para os nossos pares e para os nossos empregadores e para os nossos clientes e para a sociedade que está ao nosso redor, que a gente trabalha com informação e não com o suporte. Livro é só um suporte. Então, se a gente trabalha com informação, eu posso catalogar roupa. Eu não preciso estar dentro de uma biblioteca. E eu fiz isso. Então, eu posso atuar com organização da informação em outras esferas. Principalmente na digital, que é uma esfera tão demandada hoje em dia, por exemplo. Então, entender quais são as competências que a gente precisa desenvolver para manter a relevância nesse mercado agora. Então, ah, mas eu trabalho numa biblioteca escolar. Então, eu não preciso entender tanto assim de tecnologia. Não precisa. Precisa porque é para a sua profissão. Eu me formei já. Eu já tenho o meu registro. Então, já, uhul, acabou. Não, você precisa. Porque você pegou o seu diploma e o seu registro agora. No ano que vem, você já está desatualizado. É igual um médico. Pensa se o médico se formar e nunca mais estudar. Nunca mais participar das pesquisas e dos novos desenvolvimentos da área dele. Ele vai continuar tratando os pacientes com o mesmo paradigma, com o mesmo pensamento de anos atrás. Então, imagina se eu nunca mais tivesse estudado e me especializado e entendido como a minha profissão funciona desde 2011 quando eu me formei. A gente não tinha na minha matriz curricular a gente não tinha nem atividade EAD. Então, a gente não tinha ainda esse paradigma sendo colocado e a gente tem que entender que o mercado muda e como que o mercado está mudando. Quais são essas demandas novas do mercado para a gente continuar fazendo o que a gente faz mas de uma maneira relevante. isso não significa mudar a sua atuação mas manter a sua atuação dentro de um novo contexto que muda o tempo todo. E aí, para tentar responder isso na pesquisa ficou muito claro que a gente precisava primeiro entender que o bibliotecário trabalha com informação como eu mencionei. Então, a informação ela é o insumo da nossa profissão. Ela é a nossa matéria-prima e a gente tem informação em todo lugar a gente tem informação no almoxarifado a gente tem informação numa cozinha a gente tem informação em todos os ambientes a gente tem informação que comentou que eu fui orientando a da concília eu me lembro que a concília dava um trabalho para a gente para a gente fazer um projeto de catalogação de coisas diversas era o trabalhão dela era o resultado da disciplina o entregável da disciplina e dali saiam catalogação porque a disciplina dela era técnica então dali saia a catalogação de várias coisas então tinha gente da minha turma que catalogou mangá tinha gente que catalogou vinho tinha gente que catalogou cartas então assim olhar com esse olhar técnico do bibliotecário que nessa situação era específica para a catalogação mas para coisas diferentes então essas coisas diferentes elas são entendidas como informação tem informação em todo lugar como a gente vai tratar essa informação e adaptar o conteúdo técnico que nós temos para conseguir tratar qualquer tipo de informação no universo que a gente tiver inserido é onde está o x da questão e a gente compreendendo isso a gente consegue fazer projetos e vender projetos para qualquer lugar e conseguir atuar e ganhar dinheiro com isso também não só esperar a demanda do entregador que abre uma vaga mas a gente também consegue chegar a projetos então tem uma questão bastante latente para consultoria e aqui eu vou sempre colocando alguns exemplos para ficar mais fácil de entender então às vezes eu recebo uma demanda assim Roberta determinado cliente quer precisa de tal coisa ele precisa que catalogue isso, isso e aquilo você consegue atender ele? conversa com ele e aí você vai conversar com o cliente não é nada daquilo que ele quer ele não quer catalogação ele falou catalogação porque é essa palavra que ele sabe mas não era catalogação a gente que conhece o termo técnico sabe o que catalogação significa as pessoas que não são técnicas da nossa área reproduzem termos sem saber o que é então saber conversar e entender qual é a informação que a pessoa quer que a gente organiza é primordial tanto para a gente desenvolver projetos e ganhar dinheiro com isso quanto para a gente conseguir se manter atuante dentro das nossas atividades que nós já exercemos se você está numa biblioteca de uma instituição e essa biblioteca não é valorizada será que você está entregando a informação que essa instituição precisa? será que você não está só reproduzindo ali aquela catalogação de prática que você aprendeu e que aquilo não é mais suficiente para a instituição? então entender como que você se insere na instituição para entregar a informação que eles precisam é extremamente importante para manter essa relevância profissional no meio em que nós estamos um segundo ponto que eu identifiquei na pesquisa que foi muito importante também é conhecer a nossa legislação infelizmente a gente às vezes passa a graduação sem entender a legislação que regulamenta a nossa profissão às vezes a gente nem sabe o que significa profissão regulamentada e tudo mais então nós somos bibliotecários que é uma profissão regulamentada por uma lei essa legislação é da década de 60 ela teve atualizações mas ela é uma legislação bastante antiga então precisaríamos de atualizações para estarmos melhor representados legalmente nas questões mais modernas principalmente de cunho tecnológico sim mas a gente também sabe que legislação é uma coisa bastante morosa que envolve muitas instâncias superiores a gente aqui nesse auditório que vai decidir atualizar isso mas é importante a gente entender o que dessa legislação nos obriga nos dá deveres e nos dá direitos então ser um bacharel ter um registro no conselho de classe ter um registro ativo para exercer a nossa profissão e não só essas questões legais que sempre aparece quando tem um exercício ilegal da profissão todo mundo manda para o conselho fiscalizar não é só a questão fiscalizatória da vaga mas também entender que lá naquela legislação nós somos enquadrados enquanto profissionais liberais o que seria um profissional liberal um médico é um profissional liberal um dentista é um profissional liberal você imagina um dentista só trabalhando se ele estiver num sei lá um médico só trabalhando se ele estiver num hospital o médico tem um consultório próprio dele também ele não atua só dentro de um hospital então por que o bibliotecário precisa de uma instituição com uma biblioteca para contratar ele ele também pode atuar sem que haja essa necessidade então a gente entendendo a legislação que nos regulamenta a gente consegue compreender também o âmbito de atuação que nós podemos nos inserir que a gente pode atuar então enquanto profissionais liberais a gente pode dentro de todas as questões legais atendidas ter um espectro um pouco maior do que só a questão das bibliotecas das instituições de ensino e tudo mais isso é importante e embora pareça óbvio quando a gente começa a pesquisar e conversar com nossos colegas a gente percebe que não é nada óbvio acompanhar as demandas de mercado do mercado de trabalho então como eu comentei entender o que o mercado de trabalho está demandando do bibliotecário é extremamente importante para a gente saber para que lado a gente pode direcionar as competências que nós já temos então não é necessariamente ficar mudando e aprendendo o tempo todo e deixando de utilizar o que você já tem eu tinha uma formação em moda eu não deixei isso para trás eu usei o que eu tinha lá a competência que eu tinha aprendido lá para me enquadrar no que o mercado estava solicitando de mim depois disso então ter feito o exercício de catalogar outros formatos que não só o livro me ajudou por exemplo com a questão de resolução de problemas então hoje se eu estou atendendo um cliente que ele me aparece sei lá com um objeto que foi um presente de não sei quem que é uma caixinha com uma pedra dentro eu estou melhor preparada para tentar descrever aquele material e torná-lo recuperável para aquela instituição porque eu consegui ter uma visão sistêmica de usar as minhas qualidades as minhas competências e o que eu aprendi em outros formatos que não só o tradicional que eu havia aprendido então isso é entender o mercado de trabalho e como que a sua competência que a sua ocupação pode estar inserida dentro dessa dessas demandas e aí a gente chega numa segunda pergunta deixa eu tomar um colinho da água que é como o entendimento dessas necessidades do mercado de trabalho informacional podem nos auxiliar a desenvolvermos nossas competências profissionais e utilizá-las a nosso favor então tá a gente já falou da importância de compreender o mercado onde nós estamos de identificar o nosso formato preferido digamos assim de atuação quais são as nossas competências e como que a gente junta tudo isso pra gente exercer a nossa profissão de maneira relevante e aí a gente chega no ponto focal dessa apresentação que é o desenvolvimento das competências a gente desenvolve competência novamente falando essa palavra mágica a Isa tá aqui a gente falou sobre isso também sobre repertório num encontro que nós fizemos o repertório é uma questão muito importante quanto mais eu pesquiso mais eu entendo que o repertório é uma questão importantíssima pra gente entender o desenvolvimento de competência que é importantíssimo pra gente entender como que a gente desenvolve e gerencia a nossa carreira então é uma escala de importância então desenvolver competências é identificar essas competências profissionais que a gente acumulou ao longo do nosso repertório de vida e como que a gente pode colocar isso em prática durante determinadas atuações então como eu comentei né tipo alguém chega com um presente como que você trata aquele presente como que você torna aquilo um objeto do acervo da instituição e não só uma coisa que vai ficar guardada dentro do armário e nunca ninguém vai ver porque ninguém sabe como tratar aquilo né então esse tipo de entendimento das competências é importante pra esse atendimento né de clientes e aqui algumas possibilidades de competências eu vou chamar de características porque tecnicamente a gente tem diferenças entre habilidade competência né enfim então vamos chamar de características gerais tem uma questão muito importante também que quando a gente tá acompanhando essa evolução do mercado de trabalho existem diversas instituições de pesquisa de fomento de entidades de classe enfim de diversos segmentos que produzem pesquisas sobre o mercado de trabalho não só necessariamente instituições da área de biblioteconomia mas principalmente da área de mercado mesmo tá então a gente tem vários tipos de relatório tipo world skills enfim eu posso deixar depois uma lista com o professor pra encaminhar na minha pesquisa na dissertação tem algumas citadas lá tem vários relatórios a IFLA tem relatórios né de mercado de trabalho bem direcionado pra nossa área que eles são lançados anualmente isso é bem interessante pra gente dar uma olhada sabe então anualmente dá uma olhada nesses relatórios dessas instituições o LinkedIn também tem publicado anualmente né um relatório de tendências de mercado de trabalho então é bem interessante a gente olhar mesmo que vocês estejam empregados mesmo que vocês não estejam procurando trabalho ou procurando mudar de trabalho ou mudar de carreira é interessante acompanhar esses relatórios técnicos de mercado de trabalho pra você entender quais são essas palavrinhas mágicas que estão circulando né nesses relatórios então essas esses termos aqui essas características por exemplo saíram dos últimos relatórios seja do LinkedIn seja da IFLA e tudo mais então essas essas características hoje elas estão sendo cotadas como as mais importantes pros profissionais estarem melhor inseridos no mercado de trabalho atual e aí dentro da biblioteconomia mas fora dela também então a gente vê questões como flexibilidade então o pós-pandemia né fez com que a gente desenvolvesse mais a flexibilidade porque a hora você está presencial a hora você está online a hora você está trabalhando de manhã a hora à noite a hora o seu horário era horário comercial de trabalho mas depois da pandemia instaurou-se a política do WhatsApp e você está respondendo seu chefe às 10 da noite então essa questão da flexibilidade se tornou muito importante a questão da criatividade também então novamente o exemplo da pandemia né tivemos a pandemia as bibliotecas as unidades de informação né os arquivos os museus os locais onde nós atuamos fecharam fecharam por uma questão sanitária e aí como que a gente continua prestando os nossos serviços né se a gente pegar exemplos da época pandêmica a gente percebe que nossos pares talvez até nós aqui alguns de vocês que estão aqui desenvolveram atividades extremamente criativas nas unidades de ensino de vocês né ou nos locais onde vocês trabalham podem não ser uma unidade de ensino propriamente mas os locais onde os bibliotecários atuam desenvolveram atividades extremamente criativas para continuar atendendo o público então como que você faz o empréstimo como que você faz a pesquisa então teve atendimento via Teams né via Meet então você era impensável antes você fazer uma web chamada para atender alguém né para entender o que a pessoa precisa como que ela o que ela quer pesquisar e aí tá e ela vai vir buscar esse material e aí manda o material pelo motoboy né ou a pessoa vem buscar mas aí você deixa numa caixinha não sei aonde ou como que você vai mostrar o que a biblioteca está fazendo nesse período então você vai botar uma escala com um fulano por dia indo fazer sei lá uma higienização então todo um operacional que teve que ser elaborado de última hora que demanda criatividade então estar abertas né nós estarmos abertos a novos a novas experiências isso influencia muito na nossa criatividade tem sido uma característica bastante demandada então é a gente vê outras questões como inteligência emocional comunicação não violenta solução de problemas tudo isso vindo também a reboque desta época não que essas questões não fossem importantes antes mas parece que agora elas são mais demandadas mais exigidas por uma nova realidade de mercado né então hoje nós temos muitos problemas problemas urgentes e aí a gente precisa ter flexibilidade inteligência emocional criatividade iniciativa inovação tudo isso para resolver esses problemas as coisas parecem que estão cada vez mais rápidas e mais complexas né e isso exige características diferentes para a gente continuar atuante e aí uma uma palavrinha um termo mágico que eu vou comentar um pouquinho mais mas esse aprendizado contínuo né então o conceito de lifelong learning que né bastante difundido também que é essa questão que eu comentei da gente não parar de aprender isso não significa que você vai sair daqui você vai emendar outra faculdade ou emendar o mestrado doutorado enfim a gente vai fazer no momento que a gente achar que é mais propício e que a gente está melhor preparado para isso mas isso também não significa que a gente não vai aprender mais nada né então conversar com pessoas diferentes ir a palestras como vocês estão fazendo hoje né ouvir assuntos diferentes isso ajuda a gente a entender um pouco melhor essas características e saber quais delas nós temos e de uma maneira bem honesta que às vezes a gente acha ah não eu super tenho inteligência emocional aí chega um colega de trabalho e fala uma coisa diferente do que você está fazendo o que você está fazendo é errado e sai a maior briga dentro do departamento né então cadê a inteligência emocional então sermos honestos com relação a essas demandas e aí a gente vai entender melhor o que que o que que nós precisamos dentro dessas características e outras também que a gente precisa pra continuar exercendo a nossa profissão de uma maneira boa pacífica pra nós que seja relevante pra nós mesmos e pra pro nosso entorno e que a gente não tem então o que que nós gostaríamos de aprender um pouco mais ou de desenvolver um pouco melhor ou o que que eu tenho e eu vou guardar numa caixinha que eu não tô precisando usar agora então ah tipo eu sou super criativa mas eu tô num trabalho super formal tá tudo bem eu guardo isso aqui nessa caixinha na hora que precisar eu pego ele de volta mas eu preciso muito de inteligência emocional que nesse momento eu não tô tendo então eu vou pesquisar como eu posso desenvolver melhor essa característica pra me manter né nesse local e pra desenvolver melhor o meu trabalho e aí nessa questão do lifelong learning então é do aprendizado contínuo estude sempre e aí estudar não é só estudo formal né não é só fazer um curso não é só fazer uma faculdade uma pós-graduação estudar é isso que a gente tá fazendo agora estudar é sair pra conversar com um colega né que de profissão que você não conhece que você não tem contato pra pessoa falar o que que ela faz pra você estudar é fazer uma visita técnica espontânea não só uma visita demandada pela faculdade mas você pode visitar uma biblioteca né agendar uma visita técnica uma biblioteca um local que você gosta um museu e pedir pra eles explicarem pra você como que aquilo funciona né então ter novos insights aumentar expandir o seu repertório isso ajuda nesse desenvolvimento de você se manter um aprendiz né se manter relevante nesse sentido de estar sempre recebendo uma informação nova e processando essa informação uma questão muito importante quando a gente começa a estudar o aprendizado e como funciona o aprender a aprender é que só ouvir não basta a gente tem que ouvir e colocar em prática então todos esses exemplos que eu tô comentando aqui com vocês é pra que vocês tentem pensar também traçar um paralelo entre tá então ela ela pensou dessa forma na carreira dela como que eu posso pensar na minha pra eu atingir o meu objetivo então é colocar em prática o que vocês ouvem também porque isso torna o aprendizado um pouco mais palpável do que só ouvir e aí você não fixa né então sabe aquela coisa da gente ler um livro e a gente leu 10 páginas e não lembra o que a gente acabou de ler é mais ou menos isso então é você lê e você coloca em prática o que você tá lendo você ouve e coloca em prática o que tá ouvindo você conversa com o colega e tenta colocar em prática o resultado dessa conversa e esse é o ciclo do aprender a aprender né do continuar aprendendo estudando sempre não somente da maneira formal uma outra questão muito importante também é o faça networking né isso parece uma questão bastante mercadológica parece uma questão bastante às vezes até datada né de administradores que tem que tem os eventos de networking e tudo mais mas isso é extremamente importante principalmente pra nossa profissão que tem uma certa desvalorização então a gente precisa a gente sabe disso se é uma realidade né a extinção das vagas da vaga que eu comentei por exemplo é um sinal disso então conversar com os nossos pares né conhecer pessoas novas é saber criar conversas espontâneas mesmo com pessoas que a gente não conhece ainda né então conversar com uma pessoa que você admira pela internet né falar o que você acha do trabalho dela né claro dentro né vamos lá críticas solicitadas solicitadas e construtivas mas criar uma conversa né desenvolver uma conversa ali com pessoas que você admira e a internet tende muito a aproximar nesse sentido é conhecer essas pessoas ir a lugares desenvolver né uma uma relação profissional mesmo com pessoas que não são ali do seu entorno né da sua sala da sua turma da sua faculdade então conversar com o pessoal de bíblia de outras instituições porque a gente sabe que a matriz curricular é diferente então frequentem eventos de outras instituições também façam amizade convidem o pessoal pra assistir o evento de vocês também esse intercâmbio é extremamente importante então no trabalho de vocês vocês saem pra alunçar só com o pessoal da biblioteca ou vocês conversam também com o pessoal do administrativo da tecnologia e etc sabe então conversar com o pessoal dos outros setores também ajuda você a desenvolver melhor o trabalho dentro do seu setor que você sabe melhor como a instituição funciona então onde você tá inserido então a questão de fazer o networking de estabelecer conversas de interesse verdadeiro isso é importante né de interagir com esses colegas você cria novas formas de comunicação e aí você novamente expande o seu repertório né o repertório é palavrinha mágica lembrem-se disso e aí expandindo isso você melhora habilidades competências conhecimento toda aquela escadinha a gente vai melhorando também a partir do networking que pode estar numa lanchonete com cafezinho com bolinho entendeu isso não é não é uma questão formal né então o estudo é aquele slide anterior do estudo de sempre ele não precisa ser formal mas ele tende a ser num ambiente um pouco mais formal né de aprendizado embora não necessite já o networking a gente sai completamente do formal então a gente vai tomar um café com alguém né então a gente vai almoçar com alguém então a gente interage em outras esferas pra ter essa essa interação e criar essas novas situações de comunicação e aí aqui pra finalizar é uma reflexão sobre gestão de carreira é né como que a gente junta tudo isso pra gente conseguir é ganhar dinheiro gerar renda a partir dessas competências e aí não só novamente acho importante frisar não só numa atividade tradicional que a gente já esteja inserido ou numa atividade não tradicional que a gente queira se inserir né é observar o mercado informacional conhecer as suas competências profissionais e desenvolver atitudes empreendedoras vou frisar essas três esses três pontos então mercado informacional é é muito importante a gente entender o que que é o mercado informacional e como nós estamos inseridos nele então a gente tem três esferas de mercado informacional muito né rapidamente então a gente tem o mercado de trabalho informacional tradicional né que são as bibliotecas os arquivos essas instituições que a gente já conhece que é óbvio que o bibliotecário trabalha pra qualquer leigo a gente tem as tradicionais não ocupadas né então que tem uma certa adesão mas ainda não está completamente tomada por bibliotecários então a gente tem escritórios de advocacia por exemplo que é muito tradicional que se tenha bibliotecários mas a gente sabe que ainda não é o local muito óbvio né a gente tem editoras enfim a gente tem outras instituições que a gente sabe que tem muito a ver com a gestão do conhecimento e com o trabalho que o bibliotecário faz mas ainda não é considerada completamente ocupada e a gente tem as que não são tradicionais né então a própria área de consultoria outras outras demandas né que a gente tenha do bibliotecário então por exemplo fazer ficha catalográfica você não precisa trabalhar numa editora para fazer uma ficha então você está prestando um serviço né ou você você atuar em instituições que não são de ensino que não tem nada a ver com a profissão diretamente não são de ensino e cultura por exemplo uma uma agência de filmes eles têm lá um acervo de figurino certo a gente pode organizar imagina o tamanho de um acervo de figurino de uma agência cinematográfica né como que eles localizam cada coisa para cada cada personagem bibliotecário organizando ali estaria ótimo sabe netflix né ou outras outras por demanda né como chama isso canais por demanda streaming obrigado streaming então a gente né um bibliotecário às vezes a gente não entra no catálogo e acha uma bagunça falar nossa um bibliotecário organizando isso seria maravilhoso que eu não estou conseguindo achar nada você entra na categoria que você quer e você não acha nada você entra num site para fazer uma compra você dá 50 cliques para achar um raio secador sabe e se fala nossa um bibliotecário organizando isso daqui seria o máximo então esse tipo de situação né que são as áreas não tradicionais que o bibliotecário poderia estar inserido então a gente tem um universo gigantesco que a gente tem que conhecer a gente tem que saber o que que é quando se fala mercado informacional o que é esse mercado informacional sabendo o que são o que é né quais essas possibilidades do mercado informacional a gente entende quais são as nossas competências então o que que eu tenho que eu conseguiria organizar isso aqui eu entrei na Amazon eu não estou achando que eu quero comprar como que eu arrumaria isso daqui se você olha na hora e fala eu teria feito desse jeito é porque você tem uma competência para atuar naquela determinada situação então você já sabe que aquilo você tem né então entender essas competências profissionais que você tem e como que você atuaria nesse mercado que você se inseriria nessa situação e desenvolver as atitudes empreendedoras então o empreendedorismo não é só para quem quer prestar consultoria como eu ou quer trabalhar de uma maneira completamente digamos informal né as atitudes empreendedoras elas podem ser desempenhadas também nos trabalhos formais no mercado tradicional dentro de locais bem tradicionais como bibliotecas né porque são atitudes de resolução de problemas né então geralmente o empreendedorismo ele está ligado a resolver problemas tanto que a gente tem o termo de intraempreendedorismo que é para quando você é um empreendedor dentro da sua instituição de onde você já está então essa atitude resolvedora ela pode ser entendida como uma atitude empreendedora né então você está empreendendo melhorar aquilo onde você está e como que se desenvolve as suas funções naquela situação isso promove maior segurança independentemente da gente estar atuando como autônomo ou como seletista né então seja você estando registrado ou desenvolvendo projetos se você entende melhor as suas competências você tem maior segurança da sua capacidade de execução né então você consegue conversar melhor com o seu empregador com o seu chefe com o seu colega de trabalho com o seu cliente com o seu potencial cliente com o seu professor com o seu aluno porque você tem segurança do que você sabe e do que você não sabe e precisa aprender né então o fato de você entender o que você não sabe e qual é a demanda que você quer aprender isso também te ajuda a ter segurança para aprender e para desenvolver melhor essas conversas e eu acho que é isso né por hora queria agradecer novamente a presença de vocês a atenção de todos e a gente está aberto para se alguém quiser comentar alguma coisa contar alguma história fazer uma pergunta por favor sintam-se à vontade Roberta Gravina isso aí obrigado Roberta eu vou abrir aqui para a galera eu tenho os comentários para fazer também mas eu quero ouvir o que o pessoal tem para dizer perguntas contem e aí o que vocês acharam peraí que eu vou levar o microfone bom dia bom dia acho que a galerinha já me conhece né e é muito legal vir ouvir a Roberta sempre a gente já conhece aí da casa de algum longo tempo né eu formei só um ano na sua frente Roberta em 2010 e você em 2011 foi ontem e é muito legal porque eu sempre utilizo o seu TCC como exemplo o TCC da Roberta que ela comentou no início que foi sobre modas se vocês observarem a capa do TCC foi ela mesmo quem desenvolveu que é ela mesmo que montou a sua capinha costurando não sei como lá pela moda a competência já vinha ali a gente teve aula de restauro com a Fernanda no último semestre e aí eu encadernei com o que a gente tinha aprendido e bordei a capinha que era sobre moda então achei que caía bem uma capinha bordada né ficou churro bordei o título bordei meu nominho bordei a lombada e na estante ficava um pouquinho destacada quem tiver curiosidade de ver pode consultar na biblioteca e depois eu vou verificar se está a capinha senão eu vou fazer questão de trocar o conteúdo pela capa para vocês observarem mas muito interessante e eu utilizo isso porque como ela diz da competência buscar dentro de nós a nossa competência eu trabalhei há 15 anos atrás na área jurídica e um determinado tempo a advogada falou assim eu queria que alguém organizasse meu guarda-roupa ganhar dinheiro é muito bom independente aproveite esse feeling que tem na gente lá e vamos lá organizei o guarda-roupa da doutora do jeito que ela queria estação do ano o closet dela foi um show organizar e ela falou ninguém nunca mais vai conseguir organizar meu guarda-roupa desse jeito então sempre nas férias alguma coisa ganhar dinheiro extra para pagar a faculdade gente vale a pena não é sério né Roberto a gente é difícil a gente pagar uma faculdade hoje em dia é muito difícil então acho que eu queria comentar isso utilizar um pouquinho daquela competência que tem dentro de nós independente da área do suporte aquilo que você tem mais afinidade para você crescer na vida uma outra coisa que também depois deu para fazer um freelance porque eu fiz especialização gestão de documento de arquivo era aí organizar arquivo nas minhas férias aproveitar o tempo organizar selecionar arquivo para eliminar dessas áreas jurídicas no meu caso de grandes acumuladores de papéis né que precisava ali desocupar o espaço e por conhecer o nosso trabalho a nossa competência eles tinham a segurança em nos contratar ganhar um dinheirinho extra e tudo isso juntando e para pagar a faculdade nossas vidas em casa e muito legal e por último o network continua na minha casa a minha pequena filha de seis anos todos os desenhos dela tem biblioteca impressionante como ela mamãe igual você faz é o teu trabalho está na tua casa ontem eu cheguei em casa tinha um belo desenho que ela fez eu numa biblioteca com os alunos feliz dia da bibliotecária mãe isso é o network do dia a dia então acho que é isso é a competência e a gente observar né Roberta esse nosso entorno e ver é por aí que eu vou e muito obrigada por tudo que você deu uma esplanada bastante legal é isso agradeço Marina Marina é uma querida a gente está juntas há 20 anos quase né 10 10 20 eu tenho 10 anos a gente está junto interagindo aqui representa a biblioteca a biblioteca da FESP muito bem então a gente agradece né a sua presença inclusive e eu queria complementar uma coisa que você comentou né do trabalho do freelancer do ganhar um dinheirinho nas férias e tudo mais tá a gente tem tem a situação da dívida né de ter contas para pagar e tudo mais eu mesma estava comentando aqui Zé Marmié foi difícil foi difícil terminei isso daqui porque a Valéria segurou na mão e falou tu vai terminar entendeu então tem essa essa questão do pagar as contas também mas quando você já está numa situação também um pouco mais estável você pode fazer mesmo que você tenha um trabalho formal e esteja muito bem obrigada no seu trabalho você não queira empreender ou ser consultor ou nada disso você pode muito bem fazer um projeto vez ou outra para ganhar um dinheirinho para viajar no final do ano né para fazer alguma compra um pouco mais avultosa que você queira né então tem muita gente que faz projetos para pegar um dinheirinho para ir viajar então você quer fazer uma viagem um pouco mais cara você faz um projeto no seu tempo livre e aí você vai ter aquele dinheiro sem precisar ficar fazendo hora extra se endividar ou pagar 50 vezes no cartão ficar 3 anos pagando uma viagem então você pode utilizar esses projetos para isso né e aí essa questão de entender a nossa legislação a nossa regulamentação que a gente tem a possibilidade de exercer essas atividades né como autônomo é importante porque não é uma coisa ou a outra pode ser uma e a outra ao mesmo tempo pode ser essa agora aquela depois a gente escolhe a gente tem autonomia para escolher isso né isso é muito bom obrigada complementando Marina eu conheço uma bibliotecária da UEL em Londrina que trabalha com organização de casas e só atende condomínio de luxo assim uma pessoa que está né é bibliotecária personal organizer né personal organizer bibliotecária né que tem assim um outro título inclusive nossa mas é uma profissional mesmo e aí falando das competências que você fala né Roberto eu acho que é importante a gente identificar até para saber o que eu não gosto também né então esse momento do estágio esse momento do conhecer do visitar as instituições até para você entender o que você não gosta então de repente ah meu sonho é trabalhar uma biblioteca escolar mas aí você chega lá e você vê que não é bem por aí opa então este momento da carreira de vocês que a graduação já é a carreira também né já começa a carreira é o momento de experimentação então assim experimentem façam estágios visitem façam estágios voluntários né para você entender a gente saber o que a gente não gosta já é meio meio caminho andado como diz o outro né muito muito o meu sonho era trabalhar na área cultural eu passei a graduação inteira buscando locais tive ótimas experiências um currículo bom trabalhei em instituições grandes como MASP como escola de teatro então eu entendi como isso funcionava e no final da graduação eu falei ok eu quero um local com um pouco mais de verba um pouco mais de verba porque eu acho que eu estou um pouco limitada na minha atuação aqui porque a gente sabe que a área cultural é uma área bastante é né infeliz nesse sentido de incentivo público de verba infelizmente né então dependendo do que você deseja desenvolver e aí você tem que se conhecer para saber disso né você está feliz ali ou não né então dentre as possibilidades que eu almejava eu gostei muito de ter conhecido e de ter atuado nessas instituições e enfim ter aprendido tudo isso ter trabalhado em institutos culturais riquíssimos que me formaram como profissional né inclusive né essa vertente né isso molda você enquanto bibliotecário se você é uma pessoa um pouco mais tradicional se você é um pouco mais aberta se você gosta de uma biblioteca mais silenciosa né geralmente você é mais tímido você gosta de uma biblioteca um pouco mais silenciosa então você vai para uma instituição de ensino onde as pessoas precisam estar mais concentradas né se você já é uma pessoa um pouco mais dispersa como eu você pode trabalhar num instituto cultural que você vai chegar e colocar o CD da Shakira para tocar porque ninguém vai reclamar entendeu então tem porque tinha isso né em alguns lugares então tem uma questão um pouco de você entender a sua característica entender como aquilo se desenvolve dentro do seu trabalho e se você precisa expandir para outro lugar ou não né entender essas características que a gente tem para desenvolver as atividades é bem importante que tem tudo a ver com quando você fala de importância de multicompetências e interdisciplinaridade né então cada vez mais o profissional a gente enquanto profissional da informação com essa com essa pluralidade da informação cada vez mais a gente tem que investir nessa multidisciplinaridade nessas multicompetências né perguntas aqui seu nome por favor bom dia meu nome é Isabelle prazer Roberto já conheço viu gente amiga foi maravilhosa sempre um prazer te ouvir você tem uma fala muito clara muito envolvente muito coerente coesa então é muito bom muito muito feliz de ter vindo e não tem como eu não falar da live que eu fiz ontem porque conversa complementa né a gente está sempre em sintonia eu e você então não tem como eu não fazer propaganda gente ontem eu fiz uma live pra abrir a semana do bibliotecário pela tria de informação que é uma empresa aqui de São Paulo que está começando também assim como a Biblio Hub e eu falei eu acabei de me formar em psicologia então eu falei sobre habilidades comportamentais que é isso que a Roberta falou hoje também e lá eu dei também alguns direcionamentos de como desenvolver cada uma dessas habilidades então super recomendo ficou salva lá no YouTube mas o que eu queria te perguntar amiga é o seguinte a gente teve caminhos opostos primeiro você se formou em outra área e depois você fez a Biblio primeiro fiz a Biblio pra depois me formar em outra área e eu sempre falei assim eu demorei muito pra fazer outra área e eu sempre falei assim não não faz diferença o conhecimento técnico do bibliotecário não faz diferença se ele tem um conhecimento técnico bom ele vai saber catalogar qualquer coisa e de fato eu ainda penso muito isso mas aí ano passado você acompanhou eu fui várias vezes lá pra Europa visitei várias bibliotecas e descobri até pela sua amiga lá a Edi que lá fora de fato por toda a Europa as pessoas não existe a graduação de biblioteconomia então as pessoas elas se formam em outra área fazem o caminho que você fez se formam em outra área e depois fazem uma especialização em biblioteconomia e aí isso me deu uma outra perspectiva porque eu falei assim poxa se lá fora que tá funcionando porque eu vi que tá funcionando muito bem as bibliotecas estão entupidas de pessoas se lá fora eles fazem o caminho que ela fez então é esse caminho que funciona né então é necessário ajuda muito a pessoa a ter outra formação por trás e aí eu sempre fico nessa dúvida a gente nunca conversou sobre isso eu nunca trouxe isso pra você mas eu queria muito a sua opinião sobre esse assunto sabe o que você acha assim qual é o papel dessa outra formação por trás da biblioteconomia na aplicação da bíblia queria ouvir sua opinião sobre isso obrigada Isa a Isa é um exemplo de pessoa que eu conheci na internet fazendo networking né então ela tinha um perfil que eu gostava de seguir né que eu gostava das coisas que ela falava ela falava de questões muito comportamentais então dentro de todo esse universo das competências fala fala ela fala gente ela não falava ela fala e dentro de toda essa questão das competências e a gente começou a bater na tecla do repertório muito próximo e foi assim uma sinergia até que um dia a gente falou vamos tomar um café vamos né conversar e aí a gente já fez várias coisas juntas e nos tornamos amigas e tem sido muito produtivo para além da amizade também é e aí é um enfim é um exemplo bem real disso que eu falei essa questão da formação eu acho que eu tive talvez um pouco de sorte porque as minhas duas graduações elas foram bem complementares né então a história ela é uma profissão muito complementar à biblioteconomia ambos trabalham com pesquisa ambos trabalham com fontes ambos trabalham com documentos com informação né o historiador ele também trata da informação de uma outra forma é será então ele trata também da informação de uma outra forma mas ainda assim é informação então eu acho que teve um pouco de sorte nesse quesito porque foram formações complementares mas eu acho que a bíblia ela é transversal sabe eu acho que a gente não precisa ter feito bíblia antes ou bíblia depois né o aprendizado que a gente tem na biblioteconomia eu acho que ele complementa qualquer outra área do conhecimento que a gente tenha e isso cara se eu pudesse falar isso no megafone num caminhão em cima da paulista eu falaria entendeu porque se as pessoas soubessem disso eu acho que essa sala estaria lotada de gente estudando biblioteconomia entendeu porque isso melhora a nossa profissão de uma maneira geral então se você tem qualquer outra profissão e você vai fazer bíblio você melhora a sua execução por N motivos porque a gente não aprende só a tratar tecnicamente uma informação né pra você chegar na parte técnica da informação você tem todo um escopo de aprendizado de planejamento que é extremamente essencial naquelas características naquelas competências que eu mencionei então entender como que você desenvolve um planejamento como que você atua com o projeto como que você entende porque pra você catalogar um livro você não precisa só pegar o livro aqui e catalogar você vai catalogar ele aonde você tem uma ferramenta você tem um sistema qual é o código que você vai usar como que você vai descrever aquilo qual é o seu usuário pra você entender qual é o nível de especificação de informação que você vai colocar pra você chegar na pessoa que você quer atender então você entender onde você está o que você vai fazer pra onde você vai chegar é o que a biblioteconomia ensina você a fazer principalmente com as áreas técnicas mas você tem que ter todo um escopo em volta disso pra fazer a parte técnica e entender todo esse fluxo de informação como que a gente desenha essa informação é transversal pra qualquer profissão então eu acho que independente de a gente fazer a biblioteconomia como primeira graduação como foi o seu caso eu tenho certeza que o seu curso de psicologia foi muito mais rico porque você já era bibliotecária e assim absurdamente o desenvolvimento das suas funções foi muito mais rico porque você já era bibliotecária e o meu curso de biblioteconomia foi muito mais rico porque eu já era historiadora então você tem outra formação né a gente já conversou então quando você tem uma outra formação e você faz a bíblia você consegue ter um olhar muito mais maduro de como você tá desenvolvendo a bíblia mas a bíblia também te dá um estofo pra você desenvolver outras outros cursos outras formações principalmente as mais tradicionais de maneira muito mais profissional sabe com um estofo muito mais muito mais adequado né então eu acho que independe de você ter feito bíblia antes ou bíblia depois eu acho que a biblioteconomia ela é transversal a qualquer situação acadêmica e só tem a nos ajudar eu acho eu tenho eu desconheço se tem algum curso de biblioteconomia que seja uma especialização uma pós-graduação como é no exterior aqui no Brasil em São Paulo principalmente a gente tem vários cursos de pós-graduação aqui na FESP mesmo mas eles são focados né eles são específicos em determinadas áreas então é uma especialização em sei lá em biblioteca universitária em museologia em biblioteca escolar em atuação no MEC eles têm áreas específicas que demandam um nicho dentro da biblioteconomia talvez se a gente tivesse uma especialização de biblioteconomia geral a gente tivesse um público talvez né que é esse público por exemplo do exterior que você está comentando né então não sei se tem se alguém souber conta pra gente mas eu acho bem interessante e na falta desse curso de pós-graduação com essas características a graduação super vale a pena e tá quando a gente entra a gente pensa putz mas que saco eu vou estudar mais três anos acabou né a gente piscou já foram já foram uns três anos já foram quatro anos a minha matriz curricular era de quatro anos aqui na FESP passou assim né então é muito rápido então super vale a pena pra gente conseguir desenvolver melhor as outras coisas que a gente quer fazer eu falo isso sempre pra eles agora são três anos eu falo sempre pra eles galera do primeiro tá aqui ó a primeira coisa que eu falo em sala de aula é passa muito rápido aproveitem a formação e eu também tenho a formação em psicologia então eu venho eu venho a biblioteca é uma formação em nível de graduação né então assim como é complementar como é transversal e se eu pudesse eu faria a mesma coisa e eu acho que nós precisamos conversar pra fazer alguma coisa nesse sentido porque exatamente é uma formação que complementa né qualquer área que você venha eu tenho uma formação em engenharia um pouco de engenharia inclusive né então talvez se eu tivesse tido alguma coisa da biblioteconomia antes seria você fez bíblio depois do mestrado eu fiz bíblio junto com o doutorado junto olha só então percebam né você já tinha psicologia você já era psicólogo você já era mestre e aí você entrou no doutorado de lá e entrou em bíblio junto no doutorado e foi extremamente rico você ter feito bíblio com toda essa visão né porque eu venho né eu tenho a formação em administração letras portuguesas e inglês mestrado em linguística depois psicologia depois biblioteconomia né então assim pra fechar o ciclo biblioteconomia foi a cereja do bolo e como que biblioteconomia é eu né a palestrante entrevistando mediador desculpa gente tô na minha casa como que a biblioteconomia o que que você achou que te faltava pra você depois de tudo isso porque depois do doutorado você fala ai gente tá bom né deu e aí depois de tudo isso você ainda falou não eu vou fazer bíblio o que que te chamou atenção na bíblia pra você ir fazer foi exatamente uma palestra falando sobre competências e mercado de trabalho que o professor Moreiro da universidade Carlos 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 terceiro de Madrid veio ele deu essa palestra aqui na FESP depois ele foi na USP dar essa palestra e aí eu fui dar carona pra ele no metrô eu vi ele sozinho ali né ele saiu da palestra falei a gente dá carona o networking e aí a gente começou a conversar e ele falou ah mas você como bibliotecário mas professor eu não sou bibliotecário ele olhou pra minha cara assim tá perdendo tempo foi bem assim eu cheguei em casa naquele dia 18 de novembro eu cheguei em casa fiz matrícula pra fazer biblioteconomia junto com o doutorado e o pessoal em casa mas você é louco você vai fazer vou fazer então assim quando você eu já tava aqui na FESP há oito anos há oito, nove anos então quando você olha pro mercado com a visão acho que tá com a visão de quem está né quando você faz esse networking quando você percebe e te dá aquele estado você fala hum tem a ver né e aí você parte pra concretizar você percebe que completa tudo e de verdade e não é não tô falando da boca pra fora é real mesmo assim o sentimento de completar deixa eu comentar uma coisa essa questão do mercado que você tá falando de completar porque é uma questão mercadológica a gente tem um fenômeno hoje que a gente tá vendo cada vez menos vagas com o título de bibliotecário não se prendam nisso o bibliotecário continua existindo as nossas funções continuam sendo exigidas e tem muitas vagas que não tem o título de bibliotecário mas elas exigem que você seja bacharel em biblioteconomia e tem registro ativo no conselho então é o bibliotecário só não chama bibliotecário tá tudo bem o mercado não precisa chamar a gente de bibliotecário se eles quiserem tá tudo bem assim né vamos lá vamos lá mas aqui né só pra gente entender é a gente tolera mas só pra gente entender tá tudo bem se a gente chama sei lá na lista de informação a gente sabe que a nossa ocupação cabe naquela vaga então um exercício muito bacana e aí a Isa comentou da Edi Edi Fortine é ex-aluna aqui da FES também ex-monitora científica tá na Alemanha né enfim é bibliotecária trabalha com a área de UX então assim olha aí uma bibliotecária que não trabalha numa área formal ela foi pra área de UX então ela estuda bastante o LinkedIn então a gente tem uma live gravada pela Bibliohub tem a live daqui que ela fez aqui junto com o conselho né tem também que ela já fez com a Bibliohub falando sobre LinkedIn então se procurar o nominho dela no YouTube vocês vão achar várias coisas de LinkedIn ela comenta que é um exercício muito interessante a gente pesquisar no LinkedIn as especificações de vagas que nós nos enquadramos mas que não tem o nome de bibliotecário porque é um exercício muito interessante pra gente saber qual é o movimento de mercado então aquela questão de conhecer o mercado né como que as empresas estão chamando a nossa profissão como que eles estão entendendo como que eles estão entendendo a nossa demanda profissional através do olhar administrativo deles né isso é importante porque vocês estão estudando agora mas vocês vão pro mercado né mesmo que vocês já estejam trabalhando muito provavelmente nos próximos anos vocês vão passar por uma troca e no mínimo uma troca de cargo né se vocês estão estagiando vocês não vão poder mais continuar e vocês vão passar por uma troca de cargo que espero que seja um upgrade aí no mínimo vocês vão subir pra bibliotecários né e aí pra bibliotecários com que título vocês vão ser bibliotecários na função mas qual é o título da ocupação de vocês é interessante vocês saberem quais são os títulos que estão chamando a nossa profissão pra saber como procurar essas vagas daqui a pouco pra saber quanto que tá ganhando né então essa pesquisa de mercado também é interessante né quais são as especificações que pagam mais quais são as especificações que pagam menos mas de repente é num lugar que é mais adequado pra você e aí você já sabe você já tem uma projeção de verba pro futuro né isso é muito importante que é que vem dessa pesquisa inclusive do professor Moreiro de 2017 que participou no observatório da USP que veio trazer todo esse esse conjunto de conhecimentos que me levou a falar hum eu tenho caminho aí sim e por exemplo né então teve concurso ou tá tendo enfim pra bibliotecário na Fiocruz então o cargo não é de bibliotecário mas as funções são de bibliotecário na Fiocruz na CAPES na coordenação de ensino e pesquisa superior também tem concurso aberto pra bibliotecário o título acho que não é se não me engano não é bibliotecário também mas com todas as funções que o bibliotecário pode exercer aqui no estado de São Paulo né analista de informação e cultura é alguma coisa assim eu acho que é assim então por exemplo bibliotecário concursado daqui do estado o cargo não chama bibliotecário no concursão que vai ter nem na prefeitura no concursão do ENEM no concursão que estão chamando concursão do ENEM dos concursos aí também tem vaga pra vou passar ali pra professora Estela que quis fazer uma pergunta aí eu venho aqui Obrigada Mário bom dia Roberta tudo bem eu vou falar minha pergunta na verdade é pra aqueles que não tem essa experiência né porque eu acho que assim a gente aqui eu acho que os alunos entenderam bastante sobre como que experiências anteriores ou vivências podem ajudar mas a gente tem hoje também um contingente muito grande de alunos que são jovens que não trazem essa bagagem e aí eu queria que você falasse um pouquinho também com esse jovem que não está trazendo uma bagagem anterior né e que e como é que fica eu acho que falar um pouquinho sobre habilidades e competências separando para não ficar a mesma coisa o que que é habilidade o que que é competência explicar um pouquinho melhor isso daí para ajudar aquele aluno que está começando que não tem bagagem que não conhece e como é que ele pode desenvolver um cuidado um vocabulário ali na hora que ele vai passar pelas suas primeiras entrevistas ali para um estágio para alguma coisa né ou para um emprego às vezes o estágio eu consigo mas eu não consigo pular para o emprego quer dizer se você puder falar um pouquinho sobre isso acho que seria bacana ali para os alunos obrigada professora pela pergunta é a primeira coisa que eu queria comentar que que me foi muito rico né eu ouvi isso graças a Deus da Valéria Vals no comecinho da graduação não sei se vocês já ouviram mas se não ouviram tomem esta palavra estagiem façam estágio no máximo de lugares que vocês puderem né então é eu sei que às vezes a gente precisa pagar a faculdade se a gente já está num estágio permanecer nele o máximo de tempo possível é a melhor opção mas se vocês puderem trocar anualmente pelo menos né de local porque você só tem três anos para estagiar né então ter experiências diferentes e o estágio é a porta de entrada para essas experiências diferentes isso fez completa diferença na minha formação quando eu não tinha experiência porque foi através desses estágios que eu entendi onde eu me dava melhor e onde não não na época na época eu só conseguia ficar revoltada com tudo que dava errado né não tinha experiência suficiente a maturidade para falar assim ai tá bom isso está dando errado porque eu não gosto de trabalhar assim inteligência emocional né então essa inteligência emocional se adquirir com a maturidade né às vezes né você pode ser um grande felizardo de ter a inteligência emocional né sem precisar ter né toda essa maturidade mas enfim exercitem isso cada vez mais para que se tenha vai ser muito mais fácil a vida de vocês quanto mais cedo vocês tiverem a inteligência emocional mas falou né olá propaganda assistam e aí tem independente dessa questão se vocês conseguirem ter esse olhar de que o estágio é para aprender e para ganhar experiência isso já é o primeiro passo a gente tem além dos estágios remunerados a gente tem estágios não remunerados em vários lugares uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante e que eu não vi os meus colegas fazendo e hoje olhando a minha trajetória eu sei que eu fui muito felizada em ter feito isso foi ter a cara de pau de falar assim olha eu queria trabalhar naquele lugar tem vaga? não eu vou tocar lá eu fiz isso no MASP eu trabalhei no MASP por um ano eu entrei lá poderia falar com a bibliotecária você tem horário agendado? não se eu gostaria de falar com ela eu posso? aí eu entrei e falei para ela que eu gostaria de trabalhar aqui ela falou o que você sabe fazer? eu falei o que você precisa que eu faça e aí eu não sei eu aprendo entendeu? então eu fui aprendendo e eu entrei eu estagiei lá por um ano fiz a mesma coisa em outras instituições fiz a mesma coisa na Aliança Francesa então assim eu olhava para um lugar e falava eu acho que eu vou ter alguma coisa para aprender aqui eu gostaria de trabalhar aqui eu vou fazer uma proposta então eu vou tentar ser o mais formal possível eu vou procurar meios informação para isso na internet hoje a gente tem muito mais informação na internet do que se tinha lá em 2008 quando eu entrei aqui então hoje a gente tem vídeos a gente tem pessoas como a Edi como a Isa falando na internet explicando a gente tem vídeos daqui da casa no YouTube da FESP explicando como a questão do mercado de trabalho questão de entrevista como se portar então a gente consegue ter meios para levantar informação e para se apresentar então direcionem o currículo de vocês para uma vaga que vocês queiram mesmo que ela não exista e se apresentem tentar tem um vídeo bastante viral que está rolando na internet ultimamente da Beyoncé falando olha eu ganhei sei lá o Grammy 50 milhões de vezes mas eu fui rejeitada 51 milhões de vezes então a gente só pensa nela ganhando mas não pensa em quantas vezes ela perdeu ah sejamos Beyoncé se for um dia então está tudo bem a gente você bater na porta de um lugar eles falaram então amor não tenho vaga hoje tá bom obrigada mas você foi lá você tentou você falou que você sabia acho que esse é o primeiro passo um segundo passo que a gente não tem a experiência e aí a competência ela está muito atrelada à experiência então quanto mais experiência você tem quanto mais você desenvolveu a sua habilidade mais você tem a competência então a diferença entre isso seriam esses níveis de aprofundamento então as habilidades são práticas que você desenvolve que você tem então quando a gente diz você é habilidoso em fazer nada coisa então você é habilidoso com práticas manuais geralmente a gente geralmente a gente escuta isso tá bom tá dando pra ouvir você é habilidoso com práticas manuais você é habilidoso com questões de acho que agora foi você é habilidoso com questões de informática aquela coisa clássica da avó falar pro neto arruma isso pra mim né porque você entende de computador você entende então você é habilidoso né você tem habilidades em determinada área em determinada função por exercício e repetição então dentre essas habilidades que você já tem você vai ter muito mais facilidade de desenvolvê-las a ponto de elas chegarem a um nível de competência né de você ser competente naquela determinada função então a habilidade ela é uma evolução a competência ela é uma evolução da habilidade um nível um pouco mais avançado do que daquelas daquelas características que você desenvolveu então quando você tá aprendendo você muito provavelmente tem certas habilidades né e aí com o passar do tempo com o desenvolvimento dessas habilidades você adquire essas competências eu acho que um primeiro caminho seria por aí você ter bastante cara de pau você focar o seu o seu currículo nessas habilidades pensar em quais são as habilidades que você tem fazer uma pesquisa de mercado né em locais que você acha que seriam bacanas mesmo que fosse pra você desenvolver um projeto ou atuar como um voluntário né então pensar nesse desenvolvimento ali e direcionar essas habilidades pra que elas se tornem competências no futuro porque isso vai te ajudar num quesito profissional queria comentar um exemplo dá tempo? nesse fim de semana eu tava num evento por conta do conselho eu tava num evento do dia do bibliotecário do Instituto Goethe com a Biblioteca Alceu Amoroso Lima e aí eles desenvolvem eventos por uma coincidência né os dois institutos uma biblioteca pública municipal e um instituto de iniciativa privada os dois tem um evento muito importante de jogos de tabuleiro em biblioteca então eles tem acervos de jogos de tabuleiros e as pessoas vão na biblioteca pra jogar jogo de tabuleiro então já é uma coisa super diferente que a gente pode pensar né de execução em biblioteca e aí o evento era conjunto e ele estava acontecendo na biblioteca Alceu Amoroso Lima que é uma biblioteca especializada em poesia né e aí eles foram procurados por um grupo de jogos de tabuleiro chamado BGZO que é Board Game da Zona Oeste e aí eles procuraram a biblioteca perguntando perguntando se eles poderiam fazer encontros de jogos de tabuleiro no espaço da biblioteca porque era um espaço tranquilo tecnicamente ninguém expulsá-los antes eles faziam numa pizzaria mas era bem complicado deles fazendo na pizzaria porque precisava do consumo e na biblioteca o único impedimento é que eles não poderiam levar bebidas e amendoins era o único impedimento deles e aí eles enfim foram permitidos de fazer o evento deles lá e eles estavam lá né desenvolvendo aquele trabalho e depois do evento eu subi pra dar uma olhada porque era dia de jogo era dia de encontro então eu subi pra dar uma olhada qual é que era do encontro tinha mais de 100 pessoas abarrotando a biblioteca se cotovelando pra sentar numa mesa pra jogar jogo de tabuleiro dentro da biblioteca isso gera uma demanda de monitores de especialistas em explicar pra quem quiser jogar como que aqueles jogos funcionam eles desenvolveram todo um tinha toda uma conversa um estudo uma análise uma interação entre os bibliotecários os monitores de lá e de outros lugares que estão de bibliotecas que estão dentro de centros culturais por exemplo o centro cultural da juventude também tem essa atividade na biblioteca de lá de dentro então tem o monitor do centro cultural monitor da biblioteca monitor não sei de onde monitor do grupo de jogos de tabuleiro porque como que a gente vai catalogar isso como que a gente vai saber quais são os componentes desses jogos como que a gente vai descrever e aí esse nível de abstração foi pro editor do jogo o cara que desenvolve o jogo estava no palco explicando como que ele categoriza pro bibliotecário entender pra colocar isso na biblioteca dele porque isso abre espaço pra ele vender então percebem esse ecossistema isso não tá só dentro do universo do livro então por exemplo surgiu toda uma área de demanda de monitor pra esses dias de jogos de tabuleiro então dia que tem board game na biblioteca tem um exército de monitor muito provavelmente tem monitor voluntário ali no meio entendeu e eles estão aprendendo uma competência estão desenvolvendo uma habilidade estão exercitando uma competência diferente do que eles teriam em qualquer outro lugar tradicional então tecnicamente eles estão ganhando dinheiro fazendo aquela função não agora mas eles estão aprendendo e eles estão se inserindo ali num contexto fazendo um network gigantesco e se divertindo porque eles passaram um sábado inteiro numa gritaria tem até um TCC aqui da casa da Thaís que ganhou o prêmio da BCIM falando do xadrez então trazendo o xadrez pra dentro da biblioteconomia como ferramenta de aprendizado então você vê olha a gama de atuação então parte das tuas habilidades os teus gostos as tuas vocações você leva aquilo pra prática que vira uma competência uma expertise e uma propaganda do que você consegue levar e mostrar e vender inclusive no mercado sim você pode não ter experiência profissional mas às vezes você tem um hobby esse hobby pode se tornar uma experiência profissional mais à frente pode te mostrar o hobby pode te mostrar quais são as suas habilidades pra que você pegue elas e jogue em um contexto profissional pra desenvolver enquanto competências só um pouquinho de cara de pau vem cursar a bíblia e desenvolve habilidade e vem cursar a bíblia gente, mas o Ender você quer falar? bom dia, gente pra quem não me conhece eu sou o Ender pegando um pouco o gancho dessa de segunda carreira eu sou formado em arquitetura então quando eu comecei a fazer bíblia meu olhar de arquiteto mudou completamente um um giro de 180 360 graus eu já não vejo a arquitetura como esse olhar tecnicista sabe eu já vi essa parte mais humanitária mais social mais então isso a biblioteconomia é um o grande presente que ela te dá ela te muda muito a visão que você tem do da sociedade e do mundo e quando já você vem já com essa quando por exemplo eu sou da a minha carreira é da e a gente tá muito enquadrado encaixado tem que ser assim tem que ser aqui tem que ir a a biblioteconomia como que te tira te quebra isso e fica mais mais aberto mais livre é então pra quem tá assim deciso o que que eu vou fazer depois da bíblia o que que eu vou o que que eu vou fazer se joga em outra área vai em outra área oposta faça outra área oposta vai na vai na faça sei lá medicina alguma coisa você vai você vai ver você vai ver como vai expandir isso vai expandir muito o o o olhar da da o o olhar profissional de você falando um pouco sobre pesquisa de mercado nesses dias eu tava no linkedin bem pra ver porque eu tô querendo expandir um pouco eu quero ser como a roberta um pouquinho aqui um pouquinho um pouquinho um pouquinho um pouquinho aqui eu me achei com a vaga de assistente de biblioteca eu fiquei assim assistente que é isso gente eu sei que assistente administrativo e tudo isso mas assistente de biblioteca eu falei assim deixa eu ver aqui as competências tem cursando biblioteconomia ou arquivologia museologia mas eu fiquei assim nossa senhora agora assistente de biblioteca meu deus do céu é como a roberta fala a gente não tá sendo tratado como bibliotecário pelo mercado a gente tá sendo como assistente auxiliar técnico em biblioteca eu já vi muita vaga e exigem superior o técnico em biblioteconomia então assim não julguem pelo título vayan e se jogam e outra coisa você tem que aproveitar muito as oportunidades que a carreira te dá é isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha primeira graduação você tem que aproveitar as oportunidades que aparecem nesse dia o professor deus e mario me surpreendeu assim eu quero que você vai ser mentor eu que eu vou ser que não você vai ser mentor você vai ser topa eu tá eu topo então assim eu nunca pensei nessa oportunidade em eu falei assim bom vamos lá e a gente se joga e no meu estágio eu falo assim eu acho que quando eu comecei muito quando eu comecei o curso muitos já me falaram já você quer estagiar no primeiro semestre eu sento claro a gente já tem que começar já conhecer ou colocar em prática o que a gente aprende aqui e aí ou desde que eu peguei esse estagio na FGV han sido os melhores seis meses de minha vida ou seja eu já passei por mudança de biblioteca eu já cataloguei não sei quantos livros eu já aprendi muita coisa então eu já não tenho esse mesmo olhar que quando eu cheguei aqui me deu uma um upgrade muito grande eu fiz muito estou fazendo muito networking porque estou aprendendo de outras áreas e outras coisas então assim o único conselho que eu dou para por exemplo as meninas que estão pensando se joguem percam o tempo com vergonha você não vai chegar a nenhum lado se joguem peguem toda a oportunidade evento onde você veja evento que você está agora que a gente tem muita facilidade de YouTube muitos eventos sendo transmitidos por YouTube muito eu falo porque por exemplo eu tenho que cumprir um horário eu tenho que chegar a ver se não me dá para ir para um evento presencialmente mas o YouTube me dá essa ferramenta e me dá essa presença assim seja virtual mas eu estou presente e estou aprendendo então se joguem estudem muito e um conselho que eu dou estudem outras línguas também porque ajuda muito ajuda muito e mais na nossa área que a gente a gente trabalha com informação tudo isso agora que a gente teve a recepção de calor na FGV eu já nem sabia em que língua eu estava falando eu estava falando mandainho eu não sabia mais nada porque era era gringo era brasileiro aí a gente estava recepcionando ele mostrando a biblioteca e era bastante chegou um momento que eu falei para minha amiga eu não sei que língua eu já estou minha língua está dormida eu não sei mais nada mas assim aprenda porque dá muito e na nossa área é muito apreciado isso tá somente isso muito obrigada essa é uma dica faceira dessa coisa de aprender outras línguas eu estagiei em centros culturais de línguas e aí você ganha bolsa então eu trabalhei no Instituto Cervantes eu estudei espanhol anos a fio eu trabalhei na Aliança Francesa então procurem British Council Casa de Dante todos os institutos culturais de língua tem bibliotecas então vocês vão lá estagiam na biblioteca e ainda ganham bolsa para fazer o curso maravilhoso olha só uma ideia e outra coisa que você comentou que eu queria reforçar também talvez para a gente finalizar não sei se a gente ainda tem mais tempo mas é essa coisa de aproveitar as oportunidades da faculdade para além das aulas ou dos eventos então eu fui eu fiz iniciação científica o PIBIC eu fui monitora científica da Bíblia eu fui tutora eu fiz tudo que teve a possibilidade eu entrei e fiz porque você tem um outro nível de interação com a sua profissão então você conversa com outras pessoas para além da sua bolha da sua sala porque basicamente você vê só quem está na sua sala mesmo as pessoas dos outros anos dificilmente você encontra com eles porque está todo mundo dentro da sala de aula ou está todo mundo correndo para o trabalho ou para o estágio então quando você participa dessas atividades você tem contato com outros professores de outros cursos com outros alunos de outros anos você vai em eventos e aí você conversa com o pessoal de Bíblia de outras instituições então você tem uma relação bastante diferenciada e não só interno na faculdade mas externo também hoje é dia do bibliotecário então felicidade para nós parabéns bibliotecários já que está gravando então hoje é dia do bibliotecário vai ter um evento especial posso fazer já pego o gancho pego o gancho e vai o Conselho Regional de Biblioteconomia todo ano faz um evento em comemoração ao dia do bibliotecário o desse ano será na sexta-feira na Biblioteca Mário de Andrade às 19h é um evento acadêmico? não mas é um evento super bacana para você conhecer bibliotecário porque vai ter bibliotecário estudante e formado de todas as instâncias de locais diferentes então tem desde o fulano que entrou agora e ainda nem começou a trabalhar até o coordenador da biblioteca do não sei o que não sei o que lá que é uma pessoa super importante então você tem a condição de sentar do lado dessa pessoa desenvolver uma conversa com ela interagir ali na hora do coffee break vai ter coquetel vai ter coquetel estou trabalhando muito para a gente conseguir isso então a gente tem um outro nível de interação nesses eventos mesmo que eles não sejam eventos acadêmicos mesmo que eles não sejam eventos que tem uma palestra formal nesse por exemplo vai ter o tema desse ano do conselho é letramento racial então nos eventos desse ano a gente vai sempre tratar dessa questão da biblioteca inserida no âmbito de maior diversidade então a gente vai ter pessoas importantíssimas falando como por exemplo o deputado Orlando Silva estará presente num evento de bibliotecários então vocês percebam a importância disso então está dentro desses eventos mesmo que eles não sejam acadêmicos informais também ajuda a circular e fazer isso que o Ender comentou da gente estar entre os nossos em outras situações e de aproveitar esse gancho de conhecer pessoas vou falar vou pegar o gancho da Roberta está no Even também então está no Even também então ontem já saiu o link de inscrição do CRB então olhem na rede social 8 São Paulo está lá num dos stories acho que tem um posto também na Bill do CRB tem o link do Even que é a página de inscrição o evento é gratuito mas a gente pede para fazer a inscrição porque a gente tem uma estimativa de público e tudo mais para entender e tudo mais então hoje à noite a gente tem também uma outra palestra a professora Adriana vai mediar com um professor doutorando da Universidade de Santa Catarina vai falar sobre a Agenda 2030 ele é da IFLA ele é da IFLA ele é da IFLA isso ele é da IFLA ele vai falar sobre a Agenda 2030 na sexta-feira temos o evento lá na Mário de Andrade então façam inscrição sigam as páginas e como dizia a professora Concilia a gente tem que cacarejar se a gente não mostrar o que a gente faz ninguém vai mostrar para a gente então mostremos vamos atrás permanecemos na luta permanecemos na resistência e mostrando e ocupando os nossos lugares Roberta eu quero agradecer de você ter vindo conversar com a gente nesse dia tão importante você sabe que você é da casa você sabe que as portas sempre estão abertas para você e sempre é muito bom ter você conversando com a gente aqui e mostrando para a galera que sim é possível ser bibliotecária e bibliotecária nesse país sim, muito obrigada 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 Obrigado.